Eu não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo, não Quero não Eu preciso proteger meu coração Eu não quero lhe entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo na solidão Tenho medo de embarcar no traílusão Tira os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça, caia nos teus braços Não me tente desse jeito, para com esse jogo Se não vou me queimar no teu fogo Se não for por amor É melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor Para de provocar meu coração Já chorei, já sofri desilusão Brilhante, falso Eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Pesco a moda Pesco a moda Sêmonos ao vivo Ao vivo em Goiânia Pra todo o Brasil Eu não quero entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo na solidão E com medo de embarcar E com medo de embarcar outra ilusão Tira os olhos dos meus olhos Que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça, caia nos teus braços Não me perdi desse jeito Para com esse jogo Se não vou me queimar No teu voo Se não for por amor É melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor Para de provocar meu coração Já sofri, já chorei desilusão Brilhante, falso Eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Aô, paixão É Milton Lopes ao vivo nos botecos do Brasil Essa canção especialmente pra meu parceiro Geovacy Lá em missão de Aricomé Obrigado meu irmão, tamo juntos Desilusão, uma decepção Coração partido Lágrima que cai Uma dor que não sai Pássaro ferido Você quer se huir De um mundo de dor Vê tudo perdido Nada tem valor Tudo perde a cor Até o sol perde o brilho Vou sumir daqui Não quero mais voltar Tá doendo muito Não quero mais amar Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo E sem direção Nada importa mais Eu vou com a solidão Vou sumir daqui Agradecer meu parceiro Meu maestro Desilusão Desilusão, uma decepção Coração partido Coração partido Lágrima que cai Lá doendo muito Lá doendo muito Não quero mais amar Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo E sem direção E sem direção Nada importa mais Eu vou com a solidão Eu vou sumir daqui Vou sumir daqui Vou sumir daqui Hoje eu vou tomar todas Vou tentar te esquecer É tanta saudade E chega doendo muito E chega doendo muito E chega doendo muito Aquele adeus Pago sul Minha vida Só me fez sofrer Só me fez sofrer A solidão me maltrata Maltrata dói Se você não voltar Eu vou me acabar De bar em bar É hoje que eu acabo no boteco Alô Goiânia Hoje eu vou tomar todas Vou tentar te esquecer É tanta saudade É tanta saudade Que chega doendo muito E chega doendo muito Aquele adeus Pago sul Minha vida Só me fez sofrer A solidão me maltrata A solidão me maltrata A culpa é você A saudade dói, dói Solidão maltrata, dói É dor de amor Peço por favor Volta pra mim A saudade dói, dói Solidão maltrata, dói Se você não voltar Eu vou me acabar De bar em bar A saudade dói Solidão maltrata, dói É dor de amor Peço por favor Volta pra mim A saudade dói Solidão maltrata, dói Se você não voltar Eu vou me acabar De bar em bar Se você não voltar Eu vou me acabar De bar em bar Alô galera dos paredões Alô radialistas De todo o meu Brasil Por favor Deixa tocar meu prega A Milton Silva Um dos maiores compositores do Brasil Obrigado por esse presente Meu irmão Esse hit bomba Esse hit Deixa tocar meu prega Deixa tocar meu prega Os paredões do cabaré Deixa tocar meu prega Esse hit bomba Esse hit pega Deixa tocar meu prega Esse hit bomba Esse hit pega Deixa tocar meu prega Deixa tocar meu prega Nos paredões do cabaré Deixa tocar meu prega Esse hit bomba Esse hit pega Quem é que não bebe Quem é que não chora Quanto seu grande amor Um dia vai embora E entra um golo e o outro A saudade só aumenta Vira um bebum chorando E é aí que o meu prega entra Vira um bebum chorando E é aí que o meu prega entra Esse hit bomba Esse hit pega Deixa tocar meu prega Deixa tocar meu prega Nos paredões do cabaré Deixa tocar meu prega Esse hit bomba Esse hit pega Esse hit bomba Esse hit pega Deixa tocar meu prega Deixa tocar meu prega Nos paredões do cabaré Deixa tocar meu prega Esse hit bomba Esse hit bomba, esse hit pega Deixa tocar meu prega, deixa tocar meu prega Nos paredões do cabaré, deixa tocar meu prega Esse hit bomba, esse hit pega Esse hit bomba, esse hit pega Deixa tocar meu prega, deixa tocar meu prega Nos paredões do cabaré, deixa tocar meu prega Esse hit bomba, esse hit pega Quem é que não bebe? Quem é que não chora? Quanto seu grande amor, um dia vai embora E entra um golo e outro Nos paredões do cabaré, deixa tocar meu prega Esse hit bomba, esse hit pega Esse hit bomba, esse hit pega Deixa tocar meu prega, deixa tocar meu prega Nos paredões do cabaré, deixa tocar meu prega Esse hit bomba, esse hit pega Uma mensagem de amor A todos os corações da paixão daquilo de Goiânia Eita que prazer cantar pra vocês, hein Semaniza ao vivo JP Produções, a marca do sucesso Com um telefonema, uma mensagem de amor Muda o seu dia, arranca qualquer dor Do coração Mexe com a alma da gente, deixa feliz Cura as ferida, apaga cicatriz O amor ganha a vida Quero ser o seu eterno namorado Quero estar sempre aqui do seu lado Anjo meu Quero te fazer feliz Quero te fazer feliz Pela vida inteira Te dei meu coração Não é brincadeira Estou apaixonado Falar de amor Falar de amor É bom demais, hein É só falar Outra Um telefone, uma mensagem de amor Muda o seu dia, arranca qualquer dor Do coração Do coração Do coração Mexe com a alma da gente, deixa feliz Cura as ferida, apaga cicatriz O amor ganha a vida Quero ser o seu eterno namorado Quero estar sempre aqui do seu lado Anjo meu Quero te fazer feliz Pela vida inteira Te dei meu coração Não é brincadeira Estou apaixonado Quero ser o seu eterno namorado Quero estar sempre aqui do seu lado Anjo meu Anjo meu Quero te fazer feliz Pela vida inteira Te dei meu coração Não é brincadeira Estou apaixonado Anjo meu Eu não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo Não quero não Eu preciso proteger meu coração Eu não quero entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo Não, solidão Tenho medo de embarcar em outra ilusão Tira os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu enlouquece Pra resistir A carne é fraca Você é demais Se não for por amor Pare de provocar meu coração Já sofri, já chorei Desilusão Brilhante, falso Eu não quero mais Eu não quero mais Me diga que não vai brincar Mas se disser que é por amor Eu vou te amar Oh, oh, oi, paixão Essa canção é especialmente pra meu grande amigo Carlos Souza E toda a galera da Donato Móveis E Guaianópolis, Bahia Eu não quero lhe entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo Não, solidão Tenho medo de embarcar em outra ilusão Tira os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu enlouquece Caia dos teus braços Não me tente desse jeito Pare com esse jogo Se não vou me queimar O teu fogo Se não for por amor É melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca Você é demais Se não for por amor Pare de provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Brilhante paz Eu não quero mais Me diga que não vai Vai brincar Mas se disser que é por amor Eu vou te amar Se não for por amor É melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca, você é demais Se não for por amor Pare de provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Brilhante, falso, eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Se me disser que é por amor Se não te der o valor Você merece Faça a fila andar Alô, Goiânia, alô Brasil Abraça todos os paredões Quando o coração doer Quando o coração doer Vai lembrar de mim Quando a solidão chegar Não vou estar aqui Vai lembrar do passado O que fez errado O que fez errado O meu amor Agora pode chorar E pode chorar Eu não vou mais voltar Abraça todos os paredões Vai lembrar de mim Vai lembrar do passado Vai lembrar do passado O que fez errado O que fez errado O que fez errado O que fez errado Agora pode chorar Pode chorar Eu não vou mais voltar Agora é tarde Pra se arrepender Pra se arrepender Não quero mais saber Vou andar pra frente Não deu valor Ao meu amor Agora pode chorar Pode chorar Eu não vou mais voltar Agora pode chorar Agora pode chorar E pode chorar Eu não vou mais voltar Agora é tarde Aô, paixão! É Milton Lopes ao vivo Dos Botecos do Brasil Essa canção Especialmente pra meu grande amigo Júnior da CN Digital Canal Nostáugico O canal que mais cresce no Brasil Aracaju Brasil! Já me cansei Não quero seu amor assim pela metade Dividir seu beijo pra minha crueldade Essa é minha regra Tem que ser assim Ou ele ou eu Você vai decidir Acaba tudo agora Minha mala já está pronta Eu tô caindo fora Depois que me perder Não venha atrás de mim Não quero ser amante Eu quero ser muito mais que isso Quero casar de papel passado No altar da igreja Honrar meus compromissos Não quero ser amante Eu quero ser sua cara a metade Quero acordar dentro do seu abraço Dizer todo dia Te amo de verdade Se tatuei você no coração Foi pra eternidade Aô! Paixão! Hamilton Logos ao vivo nos potecos do Brasil Já me cansei Não quero seu amor assim pela metade Dividir seu beijo pra minha crueldade Essa é minha regra Tem que ser assim Ou ele ou eu Você vai decidir Acaba tudo agora Minha mala já está pronta Eu tô caindo fora Depois que me perder Não venha atrás de mim Não quero ser amante Eu quero ser muito mais que isso Quero casar de papel passado No altar da igreja Honrar meus compromissos Não quero ser amante Eu quero ser sua cara a metade Quero acordar dentro do seu abraço Dizer todo dia Te amo de verdade Te amo de verdade Se tatuei você no coração Foi pra eternidade Não quero ser amante Eu quero ser muito mais que isso Quero casar de papel passado No altar da igreja No altar da igreja Honrar meus compromissos Não quero ser amante Eu quero ser sua cara a metade Quero acordar dentro do seu abraço Dizer todo dia Te amo de verdade Se tatuei você no coração Foi pra eternidade Se tatuei você no coração Foi pra eternidade Eu quero ser amante 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 Desilusão, decepção, coração partido Lágrima que cai, uma dor que não sai, pássaro ferido Quando você quer sumir, de um mundo de dor, medo do perdido Nada tem valor, tudo perde a cor, até o sol perde o brilho Vou sumir daqui, não quero mais voltar, quem sabe canta? Não quero mais amar, vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo, sem direção, nada importa mais Eu vou com a solidão, vou sumir daqui Desilusão, decepção, coração partido Lágrima que cai, uma dor que não sai, pássaro ferido Você quer sumir, de um mundo de dor, medo do perdido Nada tem valor, tudo perde a cor, até o sol perde o brilho Vou sumir daqui, não quero mais voltar, tá doendo muito Não quero mais amar, vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo, sem direção, nada importa mais Eu vou com a solidão, vou sumir daqui Vou sumir daqui, não quero mais voltar Tá doendo muito, não quero mais amar, vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo, sem direção, nada importa mais Eu vou com a solidão, vou sumir daqui Vou sumir daqui Eu vou sumir daqui Pra ver se eu encontro O meu amor Você se escondeu E eu não sei aonde Porque você se esconde Eu vou te procurar Ô lua Ô lua cor de prata Me diga por favor Aonde anda aquela ingrata Ô lua Me diga por favor Se ela está sozinha Doce ideia de outro amor Eu vou pedir a lua Pra iluminar a rua Pra ver se eu encontro O meu amor Você se escondeu E eu não sei aonde Porque você se esconde Eu vou te procurar Ô lua Ô lua cor de prata Me diga por favor Aonde anda aquela ingrata Ô lua Me diga por favor Se ela está sozinha Ou se tem um outro amor Ô lua Ô lua Ô lua cor de prata Me diga por favor Aonde anda aquela ingrata Ô lua Ô lua Me diga por favor Se ela está sozinha Ou se tem um outro amor Essa é especialmente pra meu grande amigo meu irmão Chefinho Chefinho Lá no meu Maranhão Do jeito que tem bebê Companheiro Quando o coração doer Vai lembrar de mim Quando a solidão chegar Eu não vou estar aqui Eu não vou estar aqui Eu não vou estar aqui Vai lembrar No passado O que fez de errado Você vai chorar Vai chorar Vai chorar Agora é tarde Agora é tarde Pra se arrepender Não quero mais saber Quero andar pra frente Não deu valor Ao meu amor Agora pode chorar Pode chorar Eu não vou mais voltar Aô, paixão É Milton Lopes ao vivo Nos botecos do Brasil Quando o coração doer Vai lembrar de mim Quando a solidão chegar Quando a solidão chegar Eu não vou estar aqui Vai lembrar Do passado O que fez de errado Você vai chorar Vai chorar Vai chorar Agora é tarde Pra se arrepender Não quero mais saber Quero andar pra frente Não deu valor Ao meu amor Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Agora é tarde Pra se arrepender Não quero mais saber Não quero mais saber Não quero mais saber Não quero mais saber Quero andar pra frente Quero andar pra frente Não deu valor Não deu valor Ao meu amor Agora pode chorar, pode chorar Eu não vou mais voltar Aô, Brasil! É Milton Lopes cantando Braga Sem Limite Segura meu parceiro Robertinho Andrade Em Formosa, no Rio Preto, Bahia O toca-fita do meu carro Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro te esquecer Do meu lado está vazio Você tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Encontrei no porta-luvas O lencinho que você esqueceu Num cantinho bem bordado O seu nome junto ao meu Num cantinho bem bordado O seu nome junto ao meu Tu toca-fita do meu carro Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro te esquecer Do meu lado está vazio Você tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Quero agradecer Quero agradecer meus parceiros Meus maestros Tio do Home Studio E meu grande maestros Tio do Homem do Brasil E meu grande maestro Edno O Homem das Cordas Tamo junto meus irmãos Com o Tom do Homem do Brasil E meu grande maestros Tio do Homem do Brasil Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Encontrei no porta-luvas O lencinho que você esqueceu Num cantinho bem bordado O seu nome junto ao meu Num cantinho bem bordado O seu nome junto ao meu Num cantinho bem bordado Num cantinho bem bordado O seu nome junto ao meu